TV e Rádio Web Colares aqui no Sousão, na Copa da Amizade, jogo de ida entre Pé de Osga e Real Gênesis. Um a um no placar, jogo difícil, bom, e o Sander levou praticamente o Sequerê. Faltou sair mais gols, o que faltou para o time aí para conseguir mais, porque conseguiu empatar no segundo tempo, não foi? Mas o que faltou para o time do Pé de Osga aí? Faltou mais organização, né? A gente venha jogando bom, mas infelizmente no bate-rebate ali acabou saindo gol, né? E a gente foi para cima no segundo tempo, a gente conseguiu um empate aí, e a gente vai trabalhar mais aí para não acontecer mais isso. E a gente vai seguir em frente agora, treinando. Deu para se perceber que o segundo tempo o jogo foi mais normal, mais tranquilo, os dois times jogaram melhor ainda. Mas o próximo jogo o time vai se preparar melhor aí? Vai se preparar melhor, a gente já vinha se preparando mais, mas não dá muito certo assim quando a gente entra em campo, né? Às vezes acontece o que aconteceu aí. Mas é isso, a gente vai conseguir ir para cima do Real Gênero e conseguir essa vitória em cima deles. Com certeza, é isso aí. Parabéns para vocês, Pé de Osga. Jogo de volta, a gente se prepara, Pé de Osga e Real Gênero. Hoje foi quentíssimo o jogo, na volta vem aí no próximo final de semana. É Rádio Web aqui na Copa da Amizade. Agora, a gente vai...